Música Música Manhã desta quarta-feira, nossa equipe de reportagem da TV Difusora registrando aqui no centro de Bacabal, bem próximo aqui à Praça Andrezinha um assalto que aconteceu agora há pouco alguns indivíduos que estavam em algumas bicicletas acabaram adentrando a residência aqui de uma senhora anunciaram um assalto nas imagens que você confere aí na sua TV Difusora dá pra perceber que um deles está com um revólver que seria um calibre .38 anunciou o assalto, pediu pra vítima não reagir a vítima, claro, entregou o seu aparelho celular nós vamos agora conversar com a vítima que relata toda a ação desses indivíduos eu estava com a minha cunhada, tinha acabado de ter blitz a gente estava olhando a blitz, esperando também dar o horário pra gente poder buscar a criança no colégio aí eu sentei nessa cadeira e ela nessa quando a polícia saiu, na hora que a viatura saiu a gente pegou e fez ela disse, não, vou buscar o meu filho em casa lá no colégio, vou buscar ela levantou, saiu na hora que ela saiu que eu fui fazer gestos já pra poder levantar porque eu estava com o celular na mão, né? pra poder fechar o portão aí ele já, justamente já tinha passado já veio entrou aqui já no portão aqui na frente quando ele já chegou, já foi com a arma e já dizendo assim, fica de boa fica de boa, entrega só o celular e eu entreguei e ele saiu saiu devagar, sem realçar nem o medo, nem nada, ainda ficou, foi sorrindo tinha aquela cara de riso aí eu já assustava mesmo, nervosa por conta da situação e saiu e fiquei olhando e só vi ele levando o celular, não pude fazer nada uma coisa que eles não esperavam era que havia uma câmera filmando toda a ação deles pelo menos a chegada aqui na residência a chegada, que eles também vieram dali, da Praça Santa Terezinha também dá de ver tudo, né? então, eu acho que eles também nem eles só só viram como eu estava com o celular a reação deles era querer pegar o celular ele chegou a apontar o revólver para você? não, ele veio com a arma ele mostrou, colocou aqui na frente da cintura, segurando e mandou ficar de boa não realçar nem, não gritar nem nada fazer nada, né? aí eu também só entreguei e ele saiu qual o sentimento nesse momento de ter sido levado um objeto seu? é o sentimento de impotência de não poder, claro nessas horas é recomendável não reagir e agora fica o prejuízo, né? é, o prejuízo na verdade, a gente se sente assim sem defesa nenhuma apesar de tudo porque a polícia tinha acabado de sair no instante que ela saiu aconteceu uma coisa dessa e infelizmente a polícia não pode, né? tá? a gente sabe o mundo que a gente vive é muito violento então eu acho que realmente também recomendar ninguém reagir e justamente sabendo disso eu também não reagi só entreguei porque o celular a gente pode trabalhar e conseguir depois apesar de todo o trabalho toda a dificuldade que a gente tem pra conseguir um bem desse né? e acontecer isso mas a vida da gente a gente não tem como recuperar, né? o que você viu no rosto dele seria menor de idade? a aparência dá de ser uma pessoa de menor de idade mas eu não sei lhe dizer não conheço nunca nem vi nunca nem vi oi, vamos lá oi 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 oi